Salve, clã, beleza? Estou aqui hoje para trazer mais um vídeo. O vídeo de hoje aqui é sobre o meu setup e 100% honesto. 100% honesto por quê? Eu vou mostrar ele aqui, clã, do jeito que eu uso no dia a dia, sem esconder nada, não organizei antes, não vim aqui trazer esse vídeo para falar que o meu setup é perfeito, que ele é todo clean, minimalista e tal, porque no dia a dia eu deixo os trens em cima da mesa mesmo, tá do jeito aqui, do jeito que eu uso no dia a dia, não mudo. E é isso aí que eu vou trazer no vídeo para vocês, clã. Vou começar dando um geral aqui no setup, mas antes, todos os produtos que tem aqui no meu setup, o link está aí na descrição, e comprando você ajuda muito o canal a crescer aí, né? Vamos começar aqui com a geral então. Você vê aqui, olha lá, já está faltando um negócio de pôr a mão ali do gaveteiro, mas essa é a visão geral aí do meu setup, tá vendo? Vou mostrar para vocês bem devagar. Vem aqui, olha. Essa é a visão geral. Vamos começar então com os itens essenciais. Primeiro a mesa. Essa mesa é uma quadra industrial da marca Compass, comprei na Magazine Luiza, foi cerca de R$400 e poucos reais. E assim, clã, ela é muito boa pelo preço. Não é aquela mesa super, hiper, mega resistente. Acho que fragilidade é um ponto interessante dela. Eu montei sozinho, consegui montar sozinho, mas até que foi tranquilo assim nesse quesito. Mas sim, clã, não é aquela mesa ultra, mega resistente. Para mim aqui serviu, achei ela bonita. Ok, show de bola. O link dela está aí na descrição para quem quiser dar uma olhada, né? A cadeira eu já tenho ela há alguns anos já. É a DPX GT5. Comprei no começo da pandemia e está comigo até hoje. Ela já começou a apresentar as marcas de uso aqui, mas até que está aguentando bem, clã. Para ser sincero, ela está durando mais do que eu achei que ela ia durar. E ela custou na época uma faixa de R$430, se eu não me engano. Está aí comigo até hoje, show de bola, né? Falando de ergonomia, e junto com a cadeira aqui eu uso esse apoio de pé. Ajuda bastante a manter a postura correta. Não é tão caro, acho que eu paguei em torno de R$50. E clã, está aqui, está durando comigo e ajuda demais na postura e invistam nisso. Agora a visão geral aqui, eu sentado na mesa, essa é a visão que eu tenho. E clã, o meu setup aqui, ele é controlado todo pela Alexa ali, né? É uma Alexa de terceira geração. Ela foi bem baratinha e valeu a pena. Eu acho que para automatizar o setup assim fica show. Ela controla o meu computador, ela controla as luzes aqui do quarto, a luminária. Eu tenho fita LED, quer ver? Alexa, acender LED. Alexa, deixar LED 100%. Aí, viu? Alexa, acender a luminária. Acender a luminária também. E ela também liga e desliga o computador. Acende e desliga a luz aqui, que também é smart. Então, isso é bem show aqui sobre a Alexa, né? Clã, por fim de organização, eu vou falar tudo que eu tenho daqui para lá, para eu não esquecer de nada e falar tudo aí para vocês, viu? Começando aqui com esse garotão, que era o meu sonho, que eu conquistei. É o PC Gamer, que para mim é dos sonhos. Para ser sincero, ele tem um Ryzen 5600X, 16GB de RAM e uma 2060. Eu nunca pensei que eu ia ter um PC, assim, além do valor, né? Desse nível de performance. Sou muito satisfeito com a performance dele em jogos, a performance dele em edição. Para mim é mais que o suficiente, não planejo mexer nele mais. E, clã, era um dos meus sonhos, moleque, poder montar um PC bala desse. E eu acho que eu consegui muito disso por causa de vocês aí do canal. Então, meu, muito obrigado pelo apoio. E, de coração mesmo, nunca pensei que seria possível ter um PC desse, velho. E eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. E, clã, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre eles, vai estar todos os detalhes dele aí na descrição. E também, eu posso responder vocês lá no Instagram. Então, segue o Instagram nosso aí. Manda mensagem lá, se você tiver algum interesse. E, aqui em cima, eu tenho um HD de 1TB, que eu uso para coisas pessoais. Aqui tem um Ring Light, que me ajuda na iluminação dos vídeos. Aqui, eu tenho esse potinho, que foi minha namorada que me deu. É planta falsa, né? Mas, que ajuda bastante a dar um ar mais atraente aí para o setup, além de deixar mais ambientalizado. E, se você está em contato com o verde, te acaba ajudando aí na questão da saúde mental. Aqui está meu Apple Watch, que é o Apple Watch Series 2, bem antigo. Já estou usando ele tem 6 anos. E, é muito bom, cara, para atividade física, para o dia a dia, assim, é bem interessante. E, clã, essa daí é meu webcam. É uma Aludon AW651. É um modelo aí que eu comprei no Ali por causa do custo-benefício. Em comparação dela com as da Logitech, né? Ela ofereceu uma qualidade muito similar, custando menos. Então, acabei optando por ela. Ela grava até em 1080p 60fps aí. Mais ou menos, porque você precisa de muita luz, né? E ela chega a ter uma resolução de 2K, o que é bem interessante. E, clã, o link dela está aí na descrição. Eu gosto bastante dela pelos vídeos aí. Vocês veem que ela tem uma qualidade muito, muito boa mesmo. Agora, falando desse garotão aqui, que é meu mic. Esse aqui é o Maono DM30. Ele é um microfone que eu gostei demais. E eu acho que é o único acessório do setup aqui que me enviaram. E eu acabei usando mesmo, no dia a dia. Além de ser muito bonito, ele vem com pedestal também, que é bastante apresentável, assim, para cenário de vídeo. Mas eu acabei colocando ele aqui nesse suporte, esse braço articulado aqui, genérico mesmo. Também tem um link aí na descrição. Acho que esse é da marca KINUP. Mas eu coloquei ele ali porque facilita. Eu mexer ele aqui no setup, aproximar da boca, que melhora a qualidade. E, clã, esse microfone tem muitas features. Eu acho que é por causa disso que eu tenho ele aqui no meu setup. Além dele ter o RGB aí, você consegue aumentar o volume de ganho, consegue controlar o volume aqui do headphone, tá vendo? Ele também é, como eu disse, ele tem uma entrada de headphone aqui. Esse é o botão que muda ele de cor, tá vendo? É bem interessante. Eu curto muito. Ele é USB-C também. Dá para usar em celular, em PC. Eu acho que é o único produto dessa lista aqui que foi realmente enviado por empresa, né? O resto tudo eu comprei com o meu dinheiro. E, clã, sou muito satisfeito com ele. Ele tem, assim, uma qualidade de áudio ok, assim, pelo preço que ele custa. Mas as features dele levam ele mais longe. É o fato de você conseguir mutar. É o fato do RGB, de controlar headphone. Ele tem software, então é bem interessante. E já aqui de cima, essa é a visão dos meus periféricos aqui do computador mesmo, né? Começando aí com o mouse. Esse aqui é o Razer Orochi V2. E, clã, como eu falei que era 100% honesto, aqui é a marquinha de sujeira do dedo, ó. Querendo ou não, clã, branco vai sujar. Suja muito mais que preto. E destaca também. Então, constantemente, tem que estar limpando. Eu tenho que limpar tanto o mouse quanto o teclado. E esse Razer Orochi V2, clã, eu comprei numa promoção muito boa no Ali. Ele custou R$130,00. E, na minha opinião, valeu demais. Foi, tipo, os caras deram de graça, basicamente, nessa promoção, né? Ele é a pilha. Mas ele tem um sensor aí que, sinceramente, topo de linha. Ele é levíssimo, mesmo com a pilha duplo ar, que é a mais pesada, opa. E ele tem os switches óticos. Ah, é um mouse, sim, show de bola. Esse daqui é o mousepad do CSGO na parceria com a Fallen Store, né? Esse é o modelo Fade, Speed Plus. Sou muito satisfeito com esse mousepad. Eu tive que trocar por Speed, porque realmente eu prefiro o Speed. Ele tá precisando lavar também, ele suja. Tudo bem que eu nunca limpei ele, né? Ele tá até limpo, se você for pegar o tempo de uso que eu tenho com ele. Mas, clã, ele é, além de muito bonito, ele é muito bom e eu curto demais. Na época que eu comprei no lançamento era R$99,00, só que hoje ele é mais caro, infelizmente. Falando do teclado aí, clã, esse aqui é o RK84, o Royal Clutch, que é a marca dele. Comprei no Ali também, e num custo-benefício insano. Esse teclado, ele é muito completo e, assim, ele custa muito barato pelo que ele é. Vou mostrar pra vocês todas as features interessantes, mas sim, eu troquei as keycaps. Ele não vem com essas keycaps e elas até combinam aqui com o meu setup, né? Mas essas keycaps são Fendaius. Vai estar tudo aí na descrição, junto com o teclado também. E esse teclado, clã, eu curti ele muito, porque ele é hot-swapable. Ou seja, eu consigo trocar o switch dele aqui, ó. Essa pecinha aqui eu consigo trocar. Então, eu consigo pôr de outras cores se eu quiser. Eu não preciso comprar um teclado novo se eu quiser trocar de switch. Ele é wireless 2.4 GHz. Ele é Bluetooth, até 3 dispositivos. Ele é wireless, clã. Tipo assim, eu não preciso... Eu mal, mal carrego ele. A bateria dele dura quase 30 dias. E quando eu uso... Eu posso usar ele cabeado. E quando eu uso ele cabeado, ele desbloqueia mais duas entradas USBs aqui. O que é muito doido isso, clã. E outra coisa. Ele é RGB. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui, ó. O RGB dele não é lá muito forte. Ainda mais conectado aqui na bateria, né? Se fosse no cabo, ele ia ficar até um pouquinho mais forte. Mas ele tem RGB. Então, ele é muito completo. Eu adoro ele. E, assim, não planejo trocar também tão cedo. De headset, clã. Eu uso tanto o Avid. Que é esse novo headset aqui. O FUXE H4 da Avid. Eu uso tanto ele quanto os In-Ears da KZ aqui, ó. Pra escutar. Particularmente, os In-Ears da KZ, eles têm uma qualidade de som bem melhor, sabe? Só que eles não têm a facilidade de ser wireless como o FUXE é. E, assim, eu consigo melhorar a qualidade do FUXE usando o Equalizer APO aqui no computador. Eu consigo. E eu fiz isso. E, clã, por que eu escolhi esse headset? Ele é sem fio. Ele é Bluetooth. Ele é ultra leve. Ele não é um dos mais leves em comparação com os da Redragon lá. Eles têm uns que é inteiramente de plástico. Mas esse aqui, tá vendo? É de metal. Onde mais quebra em headset, ele é de metal. Então, isso me atraiu bastante. Porque a construção dele é boa. E ele é, tipo, 80 gramas mais pesado aí que os outros concorrentes dele. A bateria é muito boa. Ele é ultra confortável porque a almofada dele é mais grossa. E, assim, clã, ele custou muito barato. Ele foi R$140, sabe? No Ali. E eu tive que aproveitar. E eu acabei comprando ele aí. Eu acabo usando ele muito porque eu uso o microfone aqui pra falar. E aí, quando eu não tô usando o microfone, dá pra escutar tudo que tem na casa inteira. E é muito... Aí, quando eu canso de headset, eu pego o KZ-DX Pro, que é esse in-ear aqui. Que é muito bom. E eu deixo plugado aqui, clã, numa placa de som da Apple. É isso mesmo, clã. Eu comprei o DAC da Apple aqui. E eu deixo ele conectado no DAC. Porque o DAC é muito bom. E sempre quando eu quero descansar um pouco de headset, eu uso o KZ-DX Pro. O link deles tá aí na descrição dos dois. Clã, de monitor, eu uso um Asus 144Hz. Não tô lembrado do modelo, mas vai tá aí na descrição. E, clã, é outro nível. Pra quem gosta de FPS, CS, Overwatch, Valorant, 144Hz. Sim, muda. Muda o jogo mesmo. Muda. É muito top. E esse aqui, na época, era o melhor com os benefícios, assim. Não sei, eu acho que hoje deve ter melhores opções. E aí eu acabei comprando ele, junto com esse suporte aqui, a pistão da Elg. Elg F80N. Que também melhorou demais a ergonomia aqui do setup. Deixou esse estilo flutuante aqui, que fica lindo. Aqui em cima eu tenho uma Lightbar da Blitzwolf, tá vendo? Esse aqui não era inicialmente o modelo que eu queria. Por quê? Ele não dá pra controlar aqui esse RGB em cima. Então, eu criei uma que desse pra controlar. Mas, na época, eu peguei numa promoção muito boa. Eu paguei, tipo, R$90. Só que esgotou. Aí o vendedor falou que ia me mandar esse daqui, que era o modelo mais caro, né? Porque ele é em ácido inox. Esse aqui eu queria comprar era de plástico. Só que não dá pra controlar o RGB. Então, assim, não adiantou nada. E olha a diferença, clã, que faz uma Lightbar pra sua mesa. Olha isso. Pra quem estuda, pra quem escreve no PC, trabalha, Lightbar, além de melhorar o quão confortável fica a luz do monitor à noite no seu olho, melhora demais aí pra você escrever. É uma luminária, assim, essencial pra mim hoje em dia. Aqui do lado eu tenho essa plantinha que é um bonsai que eu comprei no Ali. E eu comprei dessa cor justamente pra combinar com o fade do mousepad. E ficou assim, deu outro ar pro setup. Ficou muito lindo. E o link vai estar aí na descrição também se você quer comprar. Aqui eu tenho uma garrafinha da Camelback, que a minha namorada me deu. E é uma garrafinha muito boa, porque ela não deixa cheiro. Ela é extremamente resistente e durável. Mas ela é um pouco cara, viu, clã? De falar a verdade mesmo. Uma garrafinha, ela é bem cara. Aqui eu tenho um desses planos de microfibra, que eu uso igual fráguas como porta-copo, mas também uso pra limpar o setup. Aqui atrás tá o Husky. Deixa eu pegar o... É o Husky Hall. Eu uso ele pra... Quando eu vou fazer alguma gravação fora do meu PC aqui, eu acabo usando ele como microfone, porque ele tem uma qualidade muito boa. E acredito que de qualidade de microfone, clã, aqui no Brasil, disponível hoje, ele é uma remarcação, né, do Fifine K669. Na verdade é o K670, porque ele tem cabo removível. E, clã, é uma captação insana, ele ainda tem como se escutar aqui atrás, ó. Ele tem saída de fone de ouvido. E é uma captação muito boa, muito boa mesmo. Eu nem quis vender ele, porque realmente ele é muito bom. E ele também dá uma embelezada aí no setup, né. Ele todo pretinho ali, ele acaba destacando um pouco. Aqui atrás eu tenho minha JBL, que é uma Xtreme 2. Minha caixinha... Essa caixinha é igual a minha filha, amor. Ela é meu xodó mesmo, muito boa. Ali tá a Alexa, que eu mostrei pra vocês. Imprescindível aqui no setup. Aqui em cima... Esse aqui é um tripé genérico do Ali, que eu anexei aqui a esse bastão de luz. Eu comprei esse bastão, clã, por recomendação aí do canal Tô Sem Kit. Um salve aí pro Matheus. Ele me ajudou aí. Eu tô querendo dar um upgrade aí na iluminação dos vídeos, né. E aqui tem o controlinho dele, ó. Eu consigo mudar pra vermelho, pra verde, azul. Dá... Complementa demais a qualidade de iluminação aqui dos vídeos e do meu setup, né. Então eu acabei optando por comprar ele aí. Aí desliga e liga aqui, sabe. Ele é bem interessante. E eu acho que vou ter que comprar mais um semelhante assim pra poder ficar... A melhor qualidade possível, né. Ainda vou comprar... Seguir a recomendação dele, tipo, um papel manteiga. E aí é show de bola. Aqui, clã, tá uma luminária preta que eu comprei aqui na cidade mesmo. E coloquei uma lâmpada smart. E ficou, assim, bem cozy, bem aconchegante. Gostei demais. E eu consigo controlar ela pela Alexa, né. Aqui do lado tá uma plantinha verde. Catei da minha irmã. E deu... Como eu te falei, o verde aqui no setup deixa bem mais bonito. Bem mais ambientalizado, sabe. Ajuda até na saúde mental. Aqui eu tenho um notebook que eu uso pra minha faculdade. Eu estudo, faço medicina aqui na minha cidade. Eu tenho que separar o que é trabalho, o que é jogar, do que é estudar. Então o notebook foi importante pra mim nisso, sabe. Aqui também eu tenho um bloquinho aqui que é um quadradinho, né. Um cubo de pomodoro. Eu basicamente ligo ele e seleciono quantos minutos eu quero ficar estudando e quantos minutos eu quero ficar descansando. Então é bem interessante esse cubinho. Comprei no Ali também. Aqui tem coisa de papelaria mesmo. Caneta, papel. Isso aqui é bem interessante, clã. Eu acabei comprando esse quadradinho aqui pra poder acordar sem mexer no celular. Porque eu tava acordando e ficava 20 minutos no celular aqui mexendo. Só porque o alarme era no celular. E eu comprei esse aqui justamente pra usar ele de alarme. Fora que ele é muito bonitinho, ó. E só quando você faz alguma coisa na mesa que ele mostra as horas. Tem como mudar isso. Ele fica conectado direto na carga aqui embaixo também. Ali tem outra plantinha. Braba. Aqui, clã. Tem o caderno que eu faço anotação sobre esse livro. Inclusive, recomendo a vocês aí. Quem tá querendo se desenvolver aí como pessoa, como estudante, como empreendedor. Véi. Canal no YouTube, tudo. Esse livro aqui é muito interessante. Recomendo demais vocês verem. Eu tô tentando ler ele e anotar os pontos importantes. Aqui tem uma garrafinha térmica que eu uso pra faculdade. E aqui o remédio de todo dia. Pra quem não sabe, tem hipotiroidismo. Acaba tomando, né? Aqui embaixo, eu tenho um tripé. Que eu acabo utilizando pra gravar os vídeos aqui no meu setup. E esse daí é o Cable Management, né? Não é aquilo. E eu também nem quero melhorar mais que isso. Porque eu viro e mexo, tem que mexer, sabe? Tem que ficar mexendo, trocando alguma coisa, mudando alguma coisa, limpando. E se eu deixar os cabos muito escondidos, eu não consigo desconectar as coisas. Eu não consigo mexer. Dá aquele trabalho gigantesco pra poder mexer nas coisas. Então eu acabo deixando dessa forma mesmo, né? E como vocês viram, eu passei uma fita LED aqui. Eu comprei no Ali também, RGB. Então ela fica aqui ao redor do setup inteiro. E eu tenho aqui dois filtros de linhas. E um deles é o da Clamper, que é brabo demais. E esse daqui é um genérico. Que eu usei ele conectado no da Clamper, né? Filtro de linha atrás de fio de linha. Mas... No mais, clã, tudo que eu tenho relacionado a periféria, coisa pessoal, fica ou nesse gaveteiro. Ou ali em cima, mas ali em cima ninguém vai ver. Porque é muita bagunça. Mas aqui, eu comprei essa gavetinha aqui porque eu gosto tanto de fone, clã. Que eu viro e mexo, eu tenho que procurar eles. Então eu deixei tudo nessa gavetinha. Tem o KB Stellar. Tem o EDX normal. Tem os fones antigos da Apple, novo. Cabo de áudio. Aqui do lado eu tenho essa caixinha custo-benefício. Do AliExpress, que eu paguei literalmente 100 reais nela. E ela é 24 horas de bateria. 20 watts de reprodução. Ela é show de bola. Ela é muito interessante pra você comprar e vender aqui no Brasil também. Se bem que com essas importações agora ficou difícil. No mais, tem coisas pessoais. Coisas da faculdade. Coisas de tecnologia. Essa aqui é a gaveta de periférico que eu testo, tá vendo? Tenho aqui o Avid H2002D. Tenho ali o G403. Tem um fone aqui de ouvido com microfone. É um trem muito estranho. Aqui tem o óculos que eu quebrei. Tem o mouse que a Pichal me enviou. Obrigadão, Pichal. Aqui tem os suportes que eu vou fazer um vídeo de POV jogando nesse setup aqui. Acho que eu vou deixar até aí no final do vídeo. E aqui as bagunças, né? Tem um tatão de ferramenta, cabo de carregamento e tudo mais. Lembrando, clã, que eu sempre deixo aqui atrás dois cabos. Um USB-C e um Lightning. O Lightning é pra passar as coisas pro PC do celular. E o USB-C sempre que tem é pra carregar ou o headset. Ou aquilo ali. Ah, tudo que é USB-C hoje em dia, né? Eu uso aquilo ali. Eu acho que o vídeo foi esse. Eu mostrei tudo que eu queria mostrar aqui pra vocês, clã. E eu queria deixar uma mensagem aqui no final. Que é, clã, abracem o que vocês já têm. Esse setup não foi construído da noite pro dia. Foi muitos anos. Eu olhando, olhando, olhando as coisas. Comprando aquelas coisas que eu julgava que teriam custo-benefício melhor. Foi muito lento. Exigiu muita paciência, sabe? E eu acho que, outra coisa. Grande parte disso aqui que eu consegui foi por causa de vocês. Então, vai aí já o meu agradecimento, né? Mas saibam que você só é feliz quando você abraça o que você tem. Cuida de cada produto que você comprar. Não tô falando pra você amar o objeto, não. Você tem que amar as pessoas. Eu tô falando que você tem que dar valor, que é cuidar daquilo que você tá comprando. Não é deixar Deus dará, deixar perder, largar, deixar cair. Então, sempre cuide. E, aos poucos, você vai montando ali com muita paciência. Então, não desiste. Não desiste que um dia isso aqui não era possível pra mim. E eu fiz com a ajuda de vocês, lógico. Mas, da minha maneira, eu consegui ser possível. Então, assim. E eu tô muito feliz, muito realizado. E eu acho que isso é mais importante. Se você curtiu aí, deixa o like, se inscreva. E siga a gente lá no Instagram. E um abraço. Falou. Alexa, ligar computador. E aí, vamos lá. E assim ficou pronto. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.